A Feira da Agricultura Familiar do nosso estado está de volta, Aline Aragão. Uma diversidade bonita, é até bonito de se ver, né? Os produtos disponíveis para a mesa do consumidor ao vivo, conferindo esses produtos saudáveis, Aline Aragão. Você sabe que eu gosto é do cheiro, daquele cheiro, daquele aroma maravilhoso. Você vê a diferença, né? Um verdadeiro perfume nessas feiras fantásticas. Né, Aline Aragão? Conta pra gente, querida. Ô, coisa boa, hein, Sérgio? É isso mesmo. Eu também gosto muito desse cheirinho da terra, desse cheirinho das coisas que vêm da terra, dos temperos, dos legumes. E aqui você vai encontrar e tudo aí, ó, saudável. Feira da Agricultura Familiar, como você disse, está de volta. E olha, compromisso, encontro marcado toda primeira quarta-feira de cada mês, aqui na Avenida Hermes Fontes. Em frente ao poste Ciazinha, pra você se localizar na sede da Secretaria. Uma forma de fortalecer a agricultura familiar do nosso estado. Mas não é só produtos da agricultura, não, viu? Aqui a gente vai encontrar muito mais. E quem vem contar pra gente é a Sabrina Oliveira, ela que é diretora de Segurança Alimentar. E tem outro nomezinho que eu sempre esqueço, Sabrina, me ajuda aí. Bom dia. Oi, bom dia. Eu sou diretora de Segurança Alimentar e Inclusão Produtiva. Inclusão Produtiva, isso mesmo. Porque a gente tem aqui artesanato, tem muito mais coisas pra mostrar, além da agricultura, mas a gente começa falando dessa importância, desse fortalecimento da agricultura familiar em nosso estado, com a retomada, com o retorno dessa feira. Pois é. Essa feira é muito importante também pra toda a população, na verdade. Por quê? Ela encurta o caminho da população pra consumir alimentos saudáveis. E a gente tá falando aí de Segurança Alimentar, que é você consumir alimentos saudáveis também, né? A gente tem aqui produtos da agricultura familiar, incluindo povos e comunidades tradicionais, como quilombolas, como assentados, mangabeiras. Temos aqui também artesanatos, os nossos artesãs aqui do estado todo. Tem artesanato africano, tem também horta urbana, né? O pessoal da Horta Urbana de Santa Maria, que tá a primeira vez aqui comercializando seus produtos. Isso é inclusão produtiva também, né? E assim, são diversos produtos. Tá maravilhoso. Até mel, até o favo de mel você encontra aqui. E como é gostoso mastigar, aproveitar pra mandar um abraço pra Samara Fagundes, que foi nossa colega na TV, que sempre trazia o favo de mel, já experimentei. E você encontra aqui na Feira da Agricultura Familiar, e tem representantes de vários municípios. Sim, tomamos o cuidado, né, de ter representantes de cada território aqui do estado. Isso, então, além dos produtos da agricultura, a gente encontra o artesanato também aqui presente. Sim, a economia solidária também se encontra presente. Tem palhas, tem crochê, tem bonecas, tem roupa, tem artesanato em couro, né? E isso tá estimulando que as pessoas consigam gerar, ter uma geração de renda, né? Ter um local pra comercializar seus produtos e divulgar e fortalecer a agricultura familiar do nosso estado, a segurança alimentar do nosso estado. Começou sete da manhã, vai até que horas? Até as treze. Obrigada, Sabrina, pela participação. Dá tempo, corre pra cá, que dá tempo, e tá bem movimentado. Eu vou dar um trabalho ao meu colega Anderson agora, pra ele me acompanhar aqui, pra gente mostrar o que é que tem nessa feira, o que é que você vai encontrar aqui, porque não adianta a gente ficar só falando, não. A gente tem que mostrar. Então, bora, Anderson. Se vira aí, me acompanha pra gente mostrar aqui, ó, começando pelo artesanato. Sabrina, chega pra cá que o Anderson vai mostrar aí. De onde é que vem esse artesanato, Sabrina? Aqui é de Ilha das Flores, né? É uma rede, né, de economia solidária. Envolve mulheres de várias regiões, de vários municípios, né? Quem é a pessoa responsável aqui, pra eu localizar? Ô, Fátima. Fátima, Fátima tá, tá, continua, continua aí, Fátima. É hora de faturar, ela tá atendendo aqui o cliente, continua lá, pra gente conversar um pouquinho, ó. Ela tá no atendimento aí, representando o município de Ilha das Flores e outros municípios, como a Sabrina falou, trazendo também o artesanato. Eu tô vendo aqui que tem arroz agroecológico, que vem daquela região do Baixo São Francisco também, Sabrina? Isso, arroz agroecológico, tem aqui também o farinho de cuscuz, né? Eu tô vendo ali, flocos, né, a massa do cuscuz. Massa do cuscuz. Aqui tem a horta urbana já da Santa Maria também, tá vendendo as verduras. Vamos conversar aqui com ela, ó, ela já pode ali? Vem cá, vamos falar com ela aqui atrás? Deixa o Anderson se arrumar aqui. Como é seu nome, meu bem? Meu nome é Fátima. Fátima, me conte aqui, eu já vi que tem esse arroz que vem lá da região do Baixo São Francisco, é isso? Isso. Produzido lá no território quilombola de Brejão dos Negros. Brejão dos Negros aí pra todo o estado que você encontra na Feira da Agricultura. Tem o arroz, tem a farinha do milho, tem mel, esse branquinho o que que é? Óleo de coco extra virgem, produzido por um grupo de mulheres quilombolas lá da comunidade Santa Cruz, no território quilombola também de Brejão dos Negros. E maravilha. E todo esse artesanato aqui também produzido na região? Todo esse artesanato, ele é de boa parte do estado de Sergipe. De alguns grupos que compõem a Rede Balaio, que é uma rede de economia popular solidária. Lecinho, chegando aqui, negocia, conversa, facilita o pagamento? Com certeza, aceitamos piques, cartão de crédito, débito, dinheiro em espécie. Estamos aqui pra negociar com vocês. Como é que faz pra encontrar vocês nas redes sociais? Nas redes sociais nós temos o Instagram da Rede Balaio, onde lá você vai encontrar tanto o artesanato quanto os produtos de agricultura familiar e todos os grupos que compõem a Rede Balaio de Solidariedade. Muito bem. Obrigada pela participação, boas vendas aí pra vocês. Tem também o pessoal aqui do bairro Santa Maria. Me ajude, ó, é horta urbana lá do bairro Santa Maria, com produto, ó, verdinho. Deixa eu ver se ela consegue falar com a gente. Vou interromper um pouquinho? A Aline tá aqui com a senhora agora. A Aline tá na televisão e a Aline tá no telefone. Olha, veja só que coincidência. Ela acabou de atender a Aline no telefone. Deixar a Aline de lá pra falar com a Aline de cá. Ah, venha você falar comigo. Como é seu nome? O Iliane. E fale um pouco sobre esse projeto, a horta urbana. Eu sei que tem o pessoal lá do bairro Santa Maria participando. Isso. A gente tem o projeto no Espaço Cuidar Santa Maria, que é um equipamento aqui da CEASIC. E é o nosso projeto com a comunidade. Então, a horta urbana é gerida junto com a engenheira agrônoma aqui da secretaria. E a horta tá aberta pra quem queira participar. Nós temos plantação do banjericão, que tá aqui pra vender. Também tínhamos couve, tomate, pimentão, milho. É uma área extensa lá que a gente tem plantação. E se você é do bairro e queira vir participar com a gente, estamos de portas abertas pra receber. Começou às sete horas e só tem banjericão? Já foi tudo? Agora acabou. Peraí, peraí, peraí. Ela tava falando com a Aline no telefone. A Aline chegou. Como é o nome da senhora? Gilza. Dona Gilza, quer dizer que já foi tudo? Já, graças a Deus. Só tem agora um porque o outro já foi comprado. A minha deixou só pra ficar na exposição. Tudo livre de agrotóxico, tudo natural. Tudo feito às nossas mãos. Veja, minhas mãos são assim por causa da terra. Eu trabalho pegando a terra. Eu e outras mais, nossas colegas lá do espaço. Tudo idosas. Comemorando, então, o retorno dessa feira, né? É isso mesmo. Ótima, maravilhosa. Obrigada. E continua boas vendas pra senhora. Então, ó, vem pra cá, vem pra Feira da Agricultura, que tem muito mais produtos pra mostrar. Tem os mel aqui também, tem mais artesanato. Muita coisa da nossa terra, Sérgio. Presente aqui na Feira da Agricultura. Toda quarta-feira, primeira quarta-feira de todo mês, das sete da manhã até uma da tarde, aqui na Secretaria da Inclusão Social, né? Sérgio. Assistência Social. Sérgio. E você gosta, Aline. Você gosta. Você tá no seu habitat natural. Aline Aragão, pra quem não sabe, ela tem rodinhas nos pés. Então, o Anderson Almeida sabe que com ela aí, ó. Olha ela dando esse rolê. Ai, que bolo gostoso, gente. E eu com essa fome e com esse apetite. Olha que toalhinhas lindas, maravilhosa. Apagagô Pix, bota o Pix ali, a chave do Pix. Olha o cheiro, o cheiro dessa verdura maravilhosa. Eu sou apaixonado por isso, senhor. Olha, arroz maravilhoso, hein? O arroz velho Chico, arroz branco velho Chico, da mais alta qualidade. Nós temos o mel, hein? Sabara Fagundes, um beijo. Que saudade de você. As bonequinhas que a minha mamãe adorava. Ai, meu Deus do céu. É tanta coisa ali. Dá vontade de ficar por aqui, Gabriel. Dá vontade de ficar aqui narrando aqui a tudo. Olha a coisa mais linda do mundo. Vai lá e aproveite porque está sensacional.